Onde é parte mais dolorosa com a nossa raiva sobre a Segunda Nostra é o único boneiro a Parabira, é o único país da isla que amende com renda, a nasce na isla. Têm que pagar duas passadas, mas a sorte é que está vivendo na América, está vivendo na Holanda, onde é que está vivendo, em todo o mundo, cada vez que eu tenho bem boneiro, às vezes bem boneiro com a família, eu tenho que pagar 75 dólares também, se é bem 2 ou 3 reais, eu tenho que pagar 2 ou 3 reais. E é ponto que está cansando, como comissão, lá que nos visse IPC, nós vissemos que comissar com luta pública contra isso aqui, está com o goberno mensa admitir que tem falta de ordenança, que nós visse certo efeito, não desejar, pero aparentemente não tem uma impotência para cambiar isso aqui. Então, bota-meira que o BCI está mostrando, é lançado, é lançado, é lançado a papia, e a pône clá, começa bem com evolução, depois de tanto luna, bem com evolução, até o semestre adaptar a coisa, está adaptar a coisa. Na prática, nós temos uma maneira de morrer, há bem eleição, que é bem atorando a base com eleição, com esse tipo de coisa, é agora que a eleição passa para a reunião, ele não está, papia, mas, ovo de efeito em desejar, pero ele não está seguindo chupa. É para o museu, mas ele não sabe isso, por exemplo, cada quem está, cada quem está saindo para poder rentar, como turista, está quieto, paga 75 dólares, inclusive ele não está nasce na boneira. Correto, então, isso aí não tem nada contra isso, não tem nada contra o imposto, em princípio, a ideia de imposto está bom. O que sim, nós temos algo contra isso, é isso aqui, há de consultar diferentes expertos de matéria, a base de lunas e lunas de estudo, há bem que plan, para a cobrança de 50 dólares, e é a maneira que está cobrado, que está um dia, para a ano. Então, a nossa vista de uma reunião pública de Conselho Insular, acontece, cambia em parte da ordenança, que está colocando que a ordenança vai imbalançar, e que tem o efeito, a consequência, que não está, não está, não está, não está, 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 está Que tu vai ter cinco assentos, que tu vai ter maioria do Conselho Insular 2. Se o desejo tem para mudar, não pode mudar. Mas, em geral, não se avisa. Visa algo e permite algo no povo. Como você faz algo e depois você não está fazendo, você vai encontrar o princípio de uma boa governança. E se for de novembro a visa e coisa não está bom, você pode mudar, agora aqui não está basta a luna mais lat, porque menos está sete luna vai indo, destas três luna feia com a Bingo e a Ordonança Novo aqui. A teoria nos pergunta, publicamente está na BCI, também no Conselho Insular, também na Turismo Corporation Bonérico, está bem over de turismo, que dia nós vai mudar e coisa aqui.